Olá, companheiros, estamos começando aqui mais um Tete a Tete, hoje com o companheiro Daniel, lá de Amambai, candidato do PCO a prefeito na cidade. Seja muito bem-vindo, companheiro, como é que você está? Boa tarde, estou tudo bem, graças a Deus, estamos aqui mais para falar do nosso luta. Perfeito, então, companheiro Daniel é uma liderança Guarani-Caiuá, lá da região, e a gente, o PCO recentemente lançou vários candidatos dessa região ligados à luta dos indígenas, eu queria saber, primeiro, por que você, por que o PCO participou das eleições nessa situação? Muitas vezes o pessoal não entende o que vale a pena, fica falando que não vale a pena porque não vai ganhar, ou gente de má-fé mesmo, querendo jogar para baixo, mas explica por que o PCO considera importante, por que você considera importante participar das eleições? Bom, Vinícius e o pessoal que está assistindo, é bom a gente deixar bem claro dois pontos importantes. primeiro, porque a nossa luta, ele tem que ser, não pode ficar mais invisível, tem que aparecer, tem que ter esse impacto que a nossa candidatura está fazendo em todos o Brasil. Brasil, né? E, segunda coisa, que a participação do PCO nessa disputa da prefeitura em 2024, nada mais, nada menos que é participar da democracia, né, propriamente ditas, né, não assim, porque assim, se a falta de PCO participar dessa eleição seria democracia já comprado somente para a elite, né, hoje a gente percebe isso claramente, que a democracia é só para o banqueiro, só para o financista, né, e a participação do PCO, quando você coloca o teu nome à disposição do teu município, né, e você pegando o operário que está lá, dia a dia, trabalhando, representando isso, isso é democracia. Então, se você não, se nós não participássemos dessa eleição agora, seria uma eleição democrática, é, demascarado, né, então nós, a nossa candidatura desmascara o político, né, é, que há muito tempo está lá no poder e que não faz nada pelos operários. Perfeito. E aí eu queria perguntar para você, é, se você é daí da região mesmo, se é do seu município, e qual que é a sua trajetória política, né, se você está nessa luta há muito tempo, como é que foi essa sua trajetória até você chegar aí nessa candidatura? Então, eu sou nascido e criado aí em município Amambai, né, e vou fazer 46 anos agora em setembro, né, e a minha luta, né, a minha militância, né, político, eu quero destacar aqui, comecei muito, muito jovens, né, quando eu tinha, inclusive, antes de vir para cá, eu estava conversando com meus apoiadores, né, que quando eu tinha 14 anos, né, um moleque ainda, né, eu comecei na década de 1990, né, eu participar do estudo do grupo do PT, né, que fazia no município, né, então, dois anos depois, quando eu completei 16, tirei título, me filiei, 16, então, de lá eu continuei, né, participava do estudo do PT, né, e isso faz com que hoje, né, eu tenho essa maturidade, podemos dizer assim, né, em relação ao que é esquerda, o que é direita, né, o que é centrão, né, para a gente poder ter essa visão, é, para mim poder me lançar hoje, né, no município, a gente estava discutindo o seguinte, Vinícius, o, assim, todos esses, porque a Mambai está com seis nomes candidatos a prefeito, né, e um deles é o PCO indígena, eu, né, e os cinco são os não indígenas, então, todos esses, o PSDB, né, o MDB, o PT, né, que eu conheço esses políticos, né, eu convivi, eu tenho essa maturidade hoje, no meio desses políticos, então, eu sei a máfia que, que hoje são os candidatos a prefeito, né, e conhecendo, né, esse, quem será o próximo gestor de 2025 a 2028 no município, eu falei assim, peraí, eu como militante, como indígena, vou ter que fazer alguma coisa, né, vou ter que me mobilizar como militante, né, aí quando aconteceu, aconteceu, dois anos atrás, o ataque do Guapo, né, na retomada, né, que todos esses políticos que hoje colocam o seu nome à disposição diante dos eleitores, eu falei assim, não é possível que a gente não confronta, né, a gente não fala a verdade diante do que aconteceu dois anos atrás, que esse político que estava, mandou atacar, hoje colocará o nome à disposição, para que os eleitores possam votar nele, falei, não, né, Daniel, você vai ter que fazer alguma coisa, né, então nós começamos, né, por aí, assim, é essa, espírito de decepção, né, com violação do direito, né, que acontece no município, em direito como, todos os direitos, né, e que esse direito, hoje, é apenas, né, fica na mão de meia dúzia de pessoa, né, que comanda esse município, falei assim, eu não posso ficar nessa panela, né, então, quando eu procurei, né, me filiei para o PCO, falei assim, porque, e essa panelinha não te dá a oportunidade, né, não dá a oportunidade a um trabalhador, a um operário, se defender, é pelo contrário, ele oprime, ameaça, né, aquele pessoa que tenta se defender, e nisso, né, o partido, né, hoje, me permite que eu seja protagonista da história, né, do município, da história da luta do operário, de poder representar isso durante esse 45 dias de campanha, é, para o município, né, de dizer que existe alguém, alguns, um trabalhador que possa defender o demais que não possa se defender. E pensando nisso, né, nós montamos uma chapa, eu, a minha companheira Tarsila, que é uma mulher indígena também, né, e falamos assim, vamos, vamos desafiar esse sistema burguesa, capitalista, que hoje oprime o trabalhador, Vinícius. Perfeito. E aí eu queria saber um pouco, você citou o caso do Amambai, dois anos atrás, queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que é a situação, principalmente dos Guarani-Caiuá, dos outros índios que estão na região, como é que é a realidade aí, para divulgar um pouco? Sim, então, é, aí eu quero destacar, né, pontuar, né, para a gente poder entender o estado de Mato Grosso do Sul, né, o estado de Mato Grosso do Sul é composta por 79 municípios, né, E todos esses 79 municípios, ele tem uma organização chamada Famaçu, né, que fica sede em Campo Grande, né, no capital. E a política desses 79 prefeitos, né, junto com deputados aliados, né, senador aliados, né, governador aliados, só tem uma política só, né, Querer acabar com população indígena no estado. Então, é, e hoje, né, esses 79 municípios, né, decidem como que vai ser a política para a população indígena, Guarani-Caiuá específico, né, no caso do Conécio nosso aqui, é um só. E aí a gente percebe, né, que hoje, né, nenhum município, né, possa me dizer que tem uma política pública para a população indígena. Porque uma vez que isso, a política, né, da Famaçu é um só. E, e nisso, né, ao ataque que ocorre, né, hoje, em Douradina, né, é meras uma das políticas que o Famaçu executa com seus 79 municípios. E isso não foi diferença, dois anos atrás, no município da cidade de Amambai, que o próprio secretário de Segurança Pública do estado, quando, é, é, liberou, né, o aparato militar de guerra para atacar a população que estava voltando para o seu território tradicionais, então, cada, é, é, cada município está sendo executado esses políticos. Isso não foi diferença no município de Iguatemi, município de Dourado, qualquer município, né, já que é um só a política deles. Então, é, e hoje, diante de uma situação que a gente se encontra, né, é triste você conviver com esse tipo de governo, né, que se diz que a esquerda, mas acaba não defendendo aquele pessoa que deveria defender, e mais população indígena, que hoje, né, é uma população nativa, natural de Mato Grosso do Sul. Nós não viemos, é, é, em Mato Grosso do Sul, é via marcha para o oeste, através da lei das terras, né, nós não viemos aqui, é, é, para, para o município, né, para a gente, em nome de progresso. Então, o indígena, nós já estávamos aqui, nós apenas somos vítimas, né, desse, política do governo, que é um só, né, é, você, é, é, assassinar, né, o, 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 a bioma do Brasil, a bioma do Estado, né, então, eu quero deixar bem claro isso, esse, é, o motivo, né, de a gente estar aqui falando sobre o que aconteceu há dois anos atrás. Beleza. E, sobre a política do PCO, para mudar a situação, o que que o PCO defende, o que que o PCO defende para o, para o Mato Grosso do Sul, e para os índios do Brasil em geral também, né, que não deve ser tão diferente. Olha, hoje, né, a gente estava numa reunião falando, né, do, da política do PCO, né, que, é, hoje, a nossa bandeira, né, essa bandeira que está aqui atrás de mim, né, que é uma bandeira do PCO, não é uma mera bandeira, né, e esse símbolo que eu carrego comigo, né, não é um mero símbolo, essa é um dos símbolos que defende, né, o direitos, né, daquele pessoa que não tem voz, daquele pessoa que está sendo massacrado, né, pelo patrão, e a nossa política hoje, né, é mostrar, né, temos essa oportunidade de mostrar, né, o que que nós realmente somos, somos trabalhadores e pilar, né, da burguesia que está lá em cima, né, e onde a gente carrega burguesia como nós somos o pilar capitalista e, e isso, o nosso partido e o PCO é, é, tenta dizer, né, falar que se nós, trabalhador operário, que somos pilares da burguesia que está lá em cima, né, podemos sim fazer, derrubar a burguesia capitalista imperialista. Então, aí quando, né, a gente vê que o nosso programa está sendo ameaçado de fechamentos, né, de não liberar verba para o PCO fazer sua campanha, né, isso faz com que a burguesia que está lá em cima ameaçando gravemente, né, os pilares, né, que os pilares dele hoje estão balançando-os, né, então, a nossa política, né, por onde a gente vai, o nosso programa de governo não é para gestão, esse nosso programa de governo é para eternidade. Daqui a 30, 50 anos, a nossa geração estará defendendo o mesmo que há 30 anos atrás estava sendo defendendo. Há 10 anos atrás a gente defende. Então, a nossa política de como gestionar a prefeitura, né, o Estado, o Brasil, não é uma mera promessa, não é uma mera eleitoreira, é um trabalho que nós vamos fazer. E eu tenho certeza que nós vamos chegar na prefeitura e mostrar como se deve administrar o dinheiro público de um cidadão, de uma cidadã que paga seu imposto caríssimo e que trabalha dia e noite para poder sustentar a burguesia que está lá sem poder fazer nada. Vinícius. Perfeito. Você citou o governo, acho que o governo, não sei se já existiu antes o Ministério equivalente, mas agora existe o Ministério dos Povos Originários. Deveria estar, responsabilidade justamente seria para cuidar e assistir vocês, fazer as políticas relacionadas à população do Mato Grosso do Sul e outras também. O que você acha que está sendo feito, o que não está sendo feito, o que deveria ser feito, o que o governo poderia fazer de fato para resolver os problemas de vocês, ajudar vocês, ou seja, o que vocês, se vocês estivessem no governo, você, Daniel e a própria comunidade do Guarana Kaiowá, qual seria a política mais necessária? Então, o erro do Ministério dos Povos Originários é que a Constituição foi aprovada em 88, nisso, o 231 deixou bem claro que cinco anos depois de sua promulgação será demarcado todos os territórios para a população indígena. Passou-se mais de 30 anos em nenhum terra até agora foi demarcado. Então, você, o MPI, você abrir o Ministério dos Povos Indígenas, é a mesma coisa que você dá quando uma criança está chorando, você dá um pirulito para ele ficar, enquanto está chupando, para ele poder ficar quieto. Então, o MPI, hoje o Ministério dos Povos, é apenas você dizer para a população indígena, ah, está a casa de vocês, fica quietinho aí, não faz nada. Segundo ponto, você falou que o que o Ministério dos Povos Indígenas poderia adiante, já que está assim, o que poderia fazer? Vinícius, e hoje, o Ministro do Povos Indígenas, como uma mulher, não fará nada, porque o Ministro, todos os, o órgão é machista, preconceituoso, racista, e aí, o que que, né, o, o, a Ministra poderia fazer? A Ministra tem que mobilizar a base, porque hoje, quem, quem tem voz, quem tem força, é a camada popular, hoje, é um movimento, né, e eu quero destacar aqui, qualquer instituições, tanto os ministérios, tanto a Secretaria da Prefeitura, Secretaria de Governo, é igual uma fusca velha, se você não ir lá, com quatro, cinco pessoas, empurrar para funcionar, essas instituições capitalistas, não funciona, então, sem a mobilização, se o, se hoje, a população do Brasil, indígena, não levantar a bandeira, não gritar, não fechar a BR, não queimar a ponte, o Ministério dos Povos Indígenas, jamais fará, pela população indígena, uma vez que, é só por quatro anos, né, agora, você fez uma outra, terceira pergunta, o que que eu, Daniel, como Guarani, Kaiowá, faria, dentro, de um ministério desse, se eu tivesse uma, uma oportunidade? não existe segredos, né, só não basta você se entregar, né, ao capitalismo, né, ao imperialismo, precisa romper imediatamente, né, esse laço que está te acorrentando, né, para você não poder fazer nada, é simplesmente você usar o aparatos, né, do governo federal, para que você possa, né, desenvolver um resultado benéfico, que o indígena está esperando de você, e que hoje isso é meio difícil ocorrer, Vinícius, sabe por quê? Porque eu quero sair um pouco fora do Brasil, como ONU, né, como os outros direitos humanos internacionais, jamais vai permitir que o Ministério dos Povos Indígenas, seja o Daniel, seja qualquer outro ministro indígena que for, possa fazer isso pela sua etnia, ou pelos, os povos indígenas do Brasil. Por quê? Porque nós somos indígenas de direitos, nós temos direitos originários, né, aqui no Brasil. Então, a safadeza do ONU, de qualquer direito internacional, é que não permite que a população indígena seja feliz no Brasil. Beleza. Eu queria mudar, então, um pouco de assunto, e falar sobre a cobertura da imprensa. A gente, no geral, na maior parte do Brasil, o pessoal não está sendo convidado para televisão, não está sendo convidado para debate, quando participa de alguma entrevista com a imprensa burguesa, ela é mais curta, o jornalista é meio agressivo, às vezes. Como é que está isso aí para você? Você vai aparecer na televisão? Então, nós temos, né, três programações públicas, né, que vai ser, assim, vai passar no YouTube, né, dia 13 de setembro, eu tenho com o Sindicato dos Professores, onde os seis candidatos a prefeito do município vai ter oportunidade de participar, né, e vai ser transmitidos, né, via YouTube, né, em todos os canais, né, e onde eu fui convidado também para poder participar desse evento. Dia 21, setembro também, eu vou ter uma entrevista no rádio, né, porque foi via a sorteios, né, e onde eu vou poder ter essa oportunidade de falar, né, do, como que será a gestão do PCO durante os quatro anos. Também vai ser transmitidos, né, via YouTube, né, vai ser ao vivo, né, então, o canal de rádio estará transmitindo essa, essa minha entrevista, né, e no dia 2, né, de outubro, eu, nós teremos debate na, no prédio da OAB, né, e também será transmitidos, né, ao vivo, via YouTube, via internet, então, essa três oportunidades que eu vou ter, né, fora isso, né, essa semana, nós sofremos discriminações racista, preconceituoso, pelo jornal de Gazeta Amambai, onde, bem na manchete, ele coloca assim, há cinco disputas de candidato a prefeito, ou seja, o candidato do PCO nem é disputa para eles, né, então, isso é jornal locais, né, que a gente sabe que da burguesia, né, já tem contrato com PSDB, né, então, eles acabam publicando essas coisas essa semana, né. Impressionante, quer dizer, o pessoal está ignorando a sua candidatura, né. Bom, a gente tem quatro minutinhos aqui para fechar o nosso tempo, eu queria, então, que você colocasse assim, qual que é a principal mensagem da sua campanha, assim, o que é o principal que você quer que chegue para as pessoas? Olha, Vinícius, a única coisa que eu quero que eu, junto com meu povo de Amambai, Limão Verde, Jaguari, e pessoa operária, a gente ter essa oportunidade de a gente, assim, trabalhar em prós dos nossos municípios. Então, juntos, independente do ganhando ou perdendo, dia 7, nós já pegaremos essa nossa bandeira e sairemos à rua, né, e dizer àquele pessoa que ganhou, que vai gestionar os municípios, né, para cumprir o que ele fez de promessa durante os 45 dias de campanha. Então, porque eu, junto com populações trabalhadores, né, diarista, né, nós é que temos que governar os municípios, não uma meia dúzia de pessoas governar para 48 mil população da cidade de Amambai, né, então, essa seria a principal palminha bandeira, é que a população, o povo, governem o município e que seja responsável por seu dinheiro, né, que manda para o cofre e que depois não se retorna em nenhuma vila, em nenhuma secretaria para poder prestar, assim, o serviço de qualidade para aquele mesmo que está usando o serviço público, essa vai ser a nossa bandeira e essa vai ser a minha defesa. Beleza, e para fechar, então, nesse momento que a gente está gravando a entrevista, no dia 30, ainda não foi liberado o fundo eleitoral, quer dizer, os candidatos especiais estão todos tendo que se virar, correr atrás de dinheiro para fazer a campanha, e está numa briga, né, para liberar, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, e também que você já falasse para as pessoas que estão assistindo como é que elas podem ajudar na sua campanha, como elas podem participar também dessa luta na sua campanha. É, eu queria pedir a todas as pessoas que estão nos assistindo e que irão assistir, que contribuam com nossa campanha, porque nossa campanha é uma campanha limpos, né, aquele pessoa que queira contribuir bastante, que contribua, aquele pessoa que não possa contribuir, mas que contribua simbolicamente, né, para que a gente possa, né, chegar dia 6 de outubro, né, mostrar, né, como se deve trabalhar, né, e com quem se deve trabalhar, né, então, peço a todos que colaborem com a nossa campanha, né, para que a gente possa, né, ter, é, esse caminhadas, né, continuemos, né, caminhando, carregando nossa bandeira, né, levando essa nossa luta do Partido da Causa Operária Indígena, durante esse 36 dias da véspera das eleições que nós nos encontremos. Perfeito, Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui do Tatiatete, queria agradecer a você, e vou botar aqui no, aqui no, no link, o, como contribuir, né, o companheiro falou aqui, pediu contribuições, a gente tem uma, tem as regras, né, de contribuição da justiça, então, melhor forma é por esse link que vai ficar aqui. Então, pode se, pode se despedir, Daniel, que vamos fechar o programa. É isso, gente, um abraço a todos aí, falou, Daniel, um abraço.